Cumprimento a todos os irmãos com a paz de seus irmãos dos grupos e dos contatos individuais Deus abençoe a todos vocês, amém? Evangelho de Lucas, o apóstolo Lucas, capítulo 15, versículo de número 11 Fala sobre a parábola do filho pródigo, amém? Meus queridos irmãos, nós vemos que um pai tinha dois filhos, o mais novo e o mais velho O mais velho e o mais novo, e o mais novo ele pediu ao pai a sua parte, a sua herança O que me chama a atenção é que ele pediu a herança ainda com o pai vivo Porque a herança é quando o pai vem a morrer, aí então a herança fica para os filhos Mas o filho mais novo ele pediu a herança E ele pedindo ao pai, o pai deu a herança para ele O papai deu a herança para ele e ele foi, juntou as suas coisas e foi embora E aí então, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus Nós vemos que a palavra de Deus diz que ele foi E aí gastou todo o seu dinheiro, todos os seus bens financeiros Ele gastou quase mil e três, gastou lá fora E nós vemos irmãos que quando você está com o dinheiro no bolso Quando está com o dinheiro, os irmãos Perceba que quando está com o dinheiro tem amigos, vários amigos Quando está com o dinheiro tem sempre amigos, é? Por um motivo do interesse As pessoas muitas vezes, eles te acompanham, estão do teu lado Porque tem dinheiro Mas quando o dinheiro acaba Isso é o que aconteceu na vida do jovem novo, né? O moço mais novo Era dois jovens, o mais velho e o mais novo E o mais novo ele acabou Acabou seus bens, seu dinheiro, sua finança E aí nós vemos irmãos que ele desejara se alimentar Com as bolotas dos porcos Porque aí então irmãos, o pai dele tinha uma empresa Era empresário e nós vemos que Esse jovem ele gastou todos os seus bens, seu dinheiro Sua finança e aí então ele Conseguiu um emprego aí para trabalhar com os porcos Trabalhar cuidando dos porcos, melhor E aí irmão, nós vemos que ele Ficava cuidando dos porcos e desejava alimentar com as comidas A lavar as comidas que os porcos comiam Ele desejava comer e ele se alimentava com aquelas bolotas que os porcos comiam Eu já trabalhei na roça, no roçado Eu trabalhei 12 anos no roçado e eu sei como é que é as comidas dos porcos Lavais, essas comidas que sobram E ele gosta de lama É uma porca, ela pode pegar Vocês podem lavar a porca, deixar bem lavadinha Colocar perfume e tudo Mas se ela ver a espojadeira de lama Se ela ver a lama, ela corre para a lama e se breia toda E se mela Se suja toda com a lama E nós vemos irmãos que o pecado Ele é a sujeira terrível O pecado só Só é limpo através do sangue e camisinha de Jesus Cristo Meus queridos irmãos, nós vemos que Ele desejou comer as bolotas dos porcos E aí então irmãos Ele foi trabalhar ali Então ele pensou e disse Eu vou voltar para a casa do meu pai Porque meu pai tem vários empregados E eu vou ver se meu pai recebe pelo menos nenhum dos seus empregados Um dos seus jornaleiros E nós vemos irmãos que aí então Depois que ele gastou tudo, trabalhou com os porcos Alimentou com as bolotas, estava passando necessidade E aí então ele voltou Ele voltou para a casa do papai E quando chegou em casa O melhor, quando ele se aproximou com o pai e viu Aí então o que acontece O pai ele abraçou, beijou no pescoço E aí pôs o anel no dedo dele E roupas né, roupas boas E aí matou um novilho cevado E fez uma festa para o filho mais novo Só que o filho mais velho quando percebeu isso Ele ficou indignado Ficou enraivado, estressado Então ficou lá fora, não quis entrar na festa Aí ele disse para o pai Esse teu filho aí, ele foi, gastou os bens Gastou a finança O que ele recebeu, ele gastou tudo E agora voltou, o senhor mata o novilho E ainda foi uma festa para ele Aí o pai disse Filho, esse filho ele estava O pai falou para o filho mais velho Esse filho estava perdido e foi achado E aí nós vemos irmãos que Ele ficou indignado e não estava querendo entrar para dar festa Aí ele disse que O pai dele nunca deu nenhum Nenhum cabrito, nenhum cordeiro Nenhum animal pequeno Para ele se alegrar com os amigos deles Então nós vemos irmãos que ele tinha Amigos, amigos Falou amigos, né Quer dizer que esse filho dele que Voltara para casa Não era amigo dele Era irmão dele, mas Infelizmente é que não tem Um dia que nós vivemos E isso acontece muito Muitas vezes as pessoas não tem amor Não tem pai, não tem comunhão Não tem fé Nós vemos que o pai recebeu o filho E o irmão não Não estava de acordo O pai ter feito tudo aquilo Mas aí o pai disse Tudo que é meu é teu filho Tudo que é meu é teu Tudo que é teu é meu Nós Vemos que esse menino estava perdido Estava morto e viveu Estava perdido e foi achado E o pai falou Que tudo que era dele Era dele também Então nós vemos irmãos que Jesus Cristo Ele é o Nosso irmão mais velho O filho de Deus Conhecido como filho de Maria E ele Passou por tudo O que passou nessa terra E todo aquele Todas aqueles Aquelas que vinha a ele De maneira que ele lançava fora Assim que nesse pai Não lançou o filho fora Pelo filho mais velho O filho ia ficar de lago Amém irmãos Louvado e agradecido Ao Senhor da glória Pelo filho mais velho O filho eu acredito Eu acredito que pelo filho mais velho Por ele não 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 Poderia acontecer Tudo que aconteceu De o pai receber E fazer uma festa Uma grande festa Para o filho mais novo Então a palavra de Deus diz Que todo aquele que vem Para o Senhor Jesus O Senhor não lança fora Mateus capítulo 11 Versículo 28 Diz Vinde a mim Todos que estão cansados E oprimidos Eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Que sou monso E humilde de coração E encontrarei descanso Para vossas almas Amém irmãos Deus abençoe Nós estamos aí Com 7 minutos e 33 Deus abençoe Até o próximo vídeo Se assim Deus nos permite Em nome de Jesus Um abraço Se despede na paz Presbítero Milton Mendes